Daniel Alves, a inversão, dá pra bater, dá pra bater, perna esquerda, bateu, cruzado! Marquinhos, o Arthur tá por ali, pela direita, Daniel, que bonito o lance do Daniel! Lá vem cruzamento, tem bola pra área, o toque de cabeça! Preciso pra fazer isso. Aí, Richardson, encara a marcação, levou vantagem, ganhou a área, o lance é bom, cruzamento! ...dele levar a mão no joelho naquele lance, ótima deixada de bora! Aí vem o time brasileiro, olha a tabela, Arthur, que lindo lance pra esquerda, agora vai, bateu! A sobra já é brasileira de novo, Richardson, abre bate, bateu de pé direito! É um time que tá muito afim de fazer gols, é isso, quinta... Olha o estádio, olha lá! Olha o cruzamento, cuidado! Perigoso, já mostrou que é perigoso! Aí cruzamento, corte feito, a sobra venezuelana, riscou de long! Aí vem o Brasil, cruzamento, a bola pro meio, o furo! ...depois vamos ver a altura do Alisson. Aí a bola batida de longe, tentativa de batida direta pro gol, de novo! Cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Tá paralisado... Ali ó, olha lá, deu falta do Firmino! Deu falta do Firmino! ...vontagem, botou na frente, Daniel chegou, cruzou! A sobra ainda é brasileira, ainda deu! Deu de Néves! Recomeça o jogo no segundo tempo! ...joga bem! Pra Coutinho, olha que bonito o lance, Gabriel Jesus! Olha a chão! Muito toque, parece muita perna venezuelana por ali! Tem a chance, a bola batida pro gol! Firmino tenta, acabou perdendo o domínio brasileiro ainda! Olha a chance, a bola batida pro gol! ...projeta Firmino, bate, 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 bate! Ainda a chance brasileira, a bola trocada pro Beryl! Olha o gol, olha o gol! ...entrou bem no jogo! Como entrou contra a Bolívia... ...quadrado... ...e anulou o gol brasileiro! ...partiu pela direita de novo, Daniel Alves, puxou mais atrás pra Arthur, arriscou, bateu pro gol! Firmino na área, lá vem, cruzamento, toque de cabeça! ...o Brasil tenta lá pela direita, lá vem, cruzamento, olha o gol! Olha a chance! ...vamo ver aquele lance do Gabriel... ...atenção, central da Copa, Paulo César... ...cortida queria, partiu, foi pro ataque, encara esse, isso, linha de fundo, fez a jogada, olha a chance! Olha o gol, olha o gol! ...na jogada inteira de Everton, Cebolinha, arrancou, foi pra linha de f... ...a bola, pronto, vai lá! ...ele vai tomar decisão só com a informação do arco de gol... ...é, mas ele vai ver... ...e já anulou... ...o comportamento dele foi perfeito, daquilo que se esperava do jogador que entrou pra tentar... ...o trabalho pra um lado não, não esteja errado, vem o Brasil, a chance é a bola cruzar! ...de repente, cruzamento, bola pra área, o toque de cabeça! mas ele vai tomar por causa... ...dose vai tomar cin